Você estava com saudade daqui? Sim. Eu também. Muita, né? Tu lembra de quando tu vinha? Lembro. Tu lembra de alguma coisa assim, em específico? Eu lembro de... Olha as estrelas. Primeiro vai ser a roca-pimenta. Primeiro vai ser a roca-pimenta. Quer parar pra plantar o capacete? Isso. Agora eu abro a nave pra você entrar. Yes. Três? 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 Um? Nossa Senhora, mãe! Adoro ver o céu à noite, com todas essas estrelas. Assuntos de planetas sempre me chamarão a atenção. Mas sempre achei muito complicado. Queria saber como tudo apareceu. A proposta do planetário é disseminar o conhecimento científico, principalmente na área de astronomia, para o público em geral. O público-alvo são as crianças. Então, quem a gente mais recebe são crianças no ensino fundamental. Mas o objetivo mesmo é disseminar o conhecimento de astronomia para o público em geral. Desde sanar dúvidas até explicar o conteúdo, trazer questionamentos, instigar o público em geral a se voltar mais para a área científica. A percepção sobre o planetário é que ele é um grande marco, tanto na história da universidade quanto em Santa Maria, justamente também por ele ser o primeiro planetário do interior do Brasil. Toda a expectativa que as crianças têm de estar presentes aqui, conhecendo algo inimaginável para muitas outras pessoas, elas têm esse acesso. No mundo da ciência, de maneira geral, o principal contato que uma criança ou adolescente vai ter com o ensino de ciências é dentro da escola, em espaços formais de educação. Então, a gente, em espaços não formais, a gente pensa principalmente em museus e espaços parecidos. E os planetários, de maneira geral, também cumprem esse papel. E a estrutura do planetário, ela permite-se fazer algo que dentro do ambiente escolar, por exemplo, é mais complicado. Tem todo um lado teatral no planetário, que é muito difícil de reproduzir numa escola, numa sala de aula. Também por causa disso, o planetário, ele costuma ter esse aspecto muito atrativo para o público amplo. Já existia um esboço do planetário, que deveria ter um planetário, não se sabia a forma. Em 1959, no primeiro pré-projeto da universidade, antes dela ser criada, propriamente dito, como uma universidade federal. Em uma reunião, no Palácio das Esmeraldas, o Maranhinho sentou ao lado do Niemeyer. E aí, ele, estrategicamente, vamos dizer assim, procurou sentar ao lado. Aí, eu estava conversando com ele, não, eu queria que alguns prédios da universidade, ele sempre pensava bem alto, né? Alguns prédios da universidade, se o outro pudesse projetar para nós. Eu falei, não, é difícil, porque eu estou muito a sobrevar. Ah, mas o senhor podia me dar uma ideia, o pai fala para ele, de qual é, como eu iria fazer. Aí, ele pegou um guardanapo da mesa e um lápis que ele tinha, que ele sempre pegou, um lápis, né? E desenhou com o lápis, ele traçou as linhas externas aproximadas. E disse, não, tu fala assim, aí isso ele, mais ou menos assim, e aí isso ele já ia, como se diz assim, descartando aquele papel. Não, 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 eu poderia ficar com ele. Inaugurado em 14 de dezembro de 71, o Planetário da Universidade Federal de Santa Maria foi o primeiro no Rio Grande do Sul. Ele torna o impacto visual dos corpos celestes ainda mais fascinante. São programas infantis, didáticos e para o público em geral. Até 2020, todas as atividades do Planetário eram realizadas aqui no prédio. Então, as sessões eram disponibilizadas aqui, o pessoal se deslocava para o Planetário para assistir as sessões. O público, tanto acadêmico, né, quanto o público em geral, se deslocava para o Planetário para participar das atividades. O Planetário, em sendo usado em conjunto dentro de uma proposta pedagógica junto às escolas, ele certamente colabora muito na melhoria, tanto da representação, do funcionamento do céu, quanto da explicação técnica de por que certas coisas acontecem no céu. Coisas banais, né, coisas que são do nosso cotidiano, por que existem as estações do ano, por exemplo. Tentar explicar em frases é complicado e usar o Planetário para isso é excelente. Por que o Sol nasce e se põe, qual é o comportamento da Lua ao longo do mês, por que existem fases lunares. A primeira visita de alguém a um Planetário é um evento, com certeza, marcante para todo mundo, porque existem poucas chances da gente, poucas oportunidades da gente se sentir absolutamente imerso dentro de um sistema de projeção em que a gente se convence que realmente está perdido, solto, dentro de uma galáxia. O Planetário te leva à possibilidade de uma viagem imaginária, de fazer uma aproximação a um planeta, a um outro sistema solar, a uma estrela, tu entrar para dentro de uma estrela. Então, toda essa parte de ensino, ela evoluiu demais, ela ficou, com o Planetário digital, ela ficou algo muito mais eficiente. Música de um planetário, a gente está fazendo parte da projeção, a gente é uma peça importante, a gente interage, a gente pergunta, a gente está sujeito a emoções, inclusive, é uma experiência que outras formas de acesso ao conhecimento e de acesso a informações astronômicas têm muito mais dificuldade em passar. Uma palestra não passa isso, é muito mais difícil. A leitura de um livro não passa isso, mas uma projeção no planetário passa. Eu costumo falar muito sobre as questões ambientais nas sessões também para as crianças, porque às vezes a gente ouve falar de tipo, preserve o ambiente, preserve, cuide do planeta, mas a gente às vezes acaba deixando isso passar batido. Mas quando a gente pensa num nível astronômico, de que a gente não tem outro lar, de que a casa, a nossa casa é a Terra, o planeta Terra, a gente não tem para onde ir se não for o planeta Terra, então essa noção de conscientização do meio ambiente também é bastante importante. É muito mais complicado a gente representar e expor, um jovem, um adolescente, a problemas de física que formam a nossa fronteira do conhecimento hoje em dia, quais são as coisas que a gente não conhece sobre o universo ainda, sobre a maneira como o mundo funciona e que está sendo atualmente ainda pesquisado. E no caso da astronomia é muito mais fácil fazer essa inserção, porque qualquer criança e adolescente tem acesso minimamente ao céu e a esses fenômenos cíclicos que acompanham o comportamento do céu. Uma das primeiras coisas que uma criança pode perguntar é por que a Lua está aparecendo hoje e não apareceu ontem, por exemplo. Dependendo do público, dependendo da idade, a gente sempre adaptava as curiosidades, adaptava as respostas, a linguagem. Então, quando era um público mais infantil, eu perguntava sempre para eles qual era a forma que eles desenhavam uma estrela. Como que eles desenhavam uma estrela? Aí todo mundo falava com cinco pontas. E aí eu, tá, mas como que vocês desenham o Sol? Ah, redondo. Daí o que é o Sol? Ah, uma estrela. Aí eu parava, botava a mão assim, que história é essa? Se o Sol é uma estrela, por que você desenha o Sol de um jeito e a estrela de outro? Aí eles ficavam, ah, mas o Sol é uma estrela diferente, é uma estrela especial. Mas aí, quando eu falava para elas, na verdade, todas as estrelas, elas são redondas, assim como o Sol. Muita gente não entende como é que pode a gente ter um alto grau de precisão na hora de definir o começo de uma estação, porque acham que uma estação é a tradução na forma de um nome da temperatura local. Então, o verão vai começar quando esquentar, por exemplo. E não é isso. As estações, elas são, todas elas definidas por eventos astronômicos. Os solstícios, os equinócios, são eventos astronômicos que têm um momento exato para acontecer e um momento que é preditível todos os anos. Então, o propósito do ensino e da educação, de maneira geral, é nos tornar cidadãos melhores, mais cientes sobre o mundo que cerca a gente, mais capazes de tomar decisões razoáveis. E é muito complicado, muito difícil a gente tomar decisões certas e razoáveis se a gente não entende o que está por trás de fenômenos absolutamente simples, como, inclusive, a existência de fases da Lua, por exemplo. Então, por que é importante ensinar astronomia? Principalmente porque a astronomia nos dá essa escala de onde a gente está imerso e, de certa forma, também quem nós somos. Conhecer a escala do universo, o tamanho que ele tem, a quantidade de matéria que ele tem e o comportamento dele em grande escala, inclusive, nos dá um direcionamento de quais são os futuros possíveis para nós, como seres humanos, para a vida na Terra, para o destino do planeta inteiro. Aqui é a sala de projeção. Ela comporta 120 pessoas. Nós temos cinco filmes de exibição, acompanhados sempre com os nossos monitores, que fazem a prestação, a operação do projetor, do equipamento, bem como também tirar dúvidas que surgem, tanto de crianças quanto de adultos e idosos. A gente tem sessões mais voltadas ao público infantil, a gente tem sessões mais voltadas à mitologia, mais voltadas ao ensino de astronomia, tipo o Big Bang, sistema solar, planetas. Me diz uma coisa, tu estava com saudade do planetário? Estava. É, o que mais tu sentia falta ali no planetário? Tu consegue saber, assim? Ver os planetas. Ver os planetas, né? E quando tu está no planetário, o que é que tu sente? Como é que tu te sente ali? Eu me senti no espaço, de verdade. Tu te senti no espaço? Tu gostaria de visitar o espaço? Sim. É? E tem algum lugar especial no espaço que tu gostaria de visitar? Eu adoro os planetas... gelados. Eu sempre tive interesse, né? Sempre não, mas quando ele nasceu, comecei a pensar em coisas que seriam legais para a gente fazer junto, e eu passo muito tempo com ele. E daí eu comecei a mostrar coisas do espaço e criar música com ele, e eu vi que ele gostava. Eu fui estimulando, incentivando, e as vindas aqui no planetário eram ótimas, assim, ele adorava, a gente explorava tudo. Desde a primeira vez, eu disse, não, é um rolê garantido para nós, assim. Daí a gente veio muito, com muita frequência, porque a gente chegava em casa, punha a música Rocketman, fazia zines, né? Revistinhas nossas sobre o espaço, conversava sobre o espaço. Estar aqui hoje, trouxe um monte de memória afetiva, sabe? Das outras vezes que a gente vinha, e para mim, olhar o espaço dessa forma, né? Tendo a possibilidade de vir ao planetário, me emociona muito. E muitas vezes, eu fiquei emocionado nas sessões, por estar ali, por parecer que a gente realmente está fora do planeta, parece que tu está explorando o espaço e tendo a possibilidade de conhecer o cosmos, né? De uma maneira mais próxima. Eu quero que tu leia esse. Quer que eu leia esse, amor? Oi, sol. Oi, terra. Teve momentos, assim, principalmente no presencial, quando as crianças vinham e queriam mexer nos telescópios, e falavam, ah, eu quero ver a Estela, eu quero ver a Estela. Então, sempre era muito legal fazer parte desses momentos. E os questionamentos, sempre, assim, tipo, as crianças achando que estavam entrando, assim, numa nave espacial, quando entravam para o planetário. O planetário, como um vetor de alcance do ensino científico, aeroespacial, astronômico, ele é um ponto muito interessante, justamente porque a gente consegue incluir, iniciar, pelo menos, a criança, vamos pegar um caso específico, de crianças. pode ser o primeiro contato delas com esse mundo. A partir dali, uma criança, ela pode adquirir uma paixão, uma fascinação. Então, você guarda, saudade, você guarda recordações maravilhosas daqueles, exatamente nessa parte da interação com os alunos. quem não trabalha com isso não sabe o que é. Você interage não só com crianças, vão dizer, dos cinco anos até crianças de cinquenta anos. Porque essas, mais velhas, chegam ali e dizem, eu sempre quis saber como funcionava isso, como era isso. O carro-chefe do planetário são as sessões. Então, presencial, a gente tinha as sessões de cúpula, agora, no virtual, a gente tem as sessões virtuais, mas a gente também desenvolve outras atividades, como o quiz do planetário, o planetário responde, o planetário recomenda, a gente tem um podcast do planetário também, o Estação Planetário, e a gente também traz o calendário astronômico todo mês, para o pessoal saber quais são os eventos astronômicos daquele mês. Então, essas são as principais atividades que a gente desenvolve hoje. A gente elaborou sessões virtuais para que a gente pudesse continuar trabalhando, continuar levando ao público o encantamento, o ensino de astronomia. É uma forma da gente viabilizar o uso do planetário para pessoas, para instituições que antes não tinham acesso ao planetário, seja por questões de locomoção ou por questões financeiras. Então, a gente atendeu escolas de mais de 14 estados diferentes nessa pandemia. São cerca de, só nesse ano, cerca de 4.300 alunos atendidos. Então, são públicos que antes nunca tiveram acesso ao planetário. Então, a gente consegue até atuar um grande número, um alcance grande em escola, em estado e em número de pessoas também que são atendidas. Graças a essa remodelação do online que possivelmente será mantido justamente para manter esse alcance, para manter a educação das pessoas nessa questão da astronomia, de uma ciência que é muito útil para a gente compreender a nossa existência. A minha primeira visita ao planetário eu tinha entre 14 e 15 anos e eu já sabia mais ou menos o que esperar, então não estava tão, não foi uma visita tão surpresa assim, a minha reação não foi tão surpreendente, mas ainda assim foi um evento que mudou bastante a minha forma de encarar o céu e o universo de maneira geral e foi uma visita que me ajudou inclusive a definir o que seria meu futuro profissional. Se hoje eu trabalho com astrofísica é também grande parte a essa visitação que eu fiz e a essa experiência que eu vivi lá. Foi dando um objetivo ao estudo, ao estudar física, então foi aqui que eu fui aprendendo também, não só passando, mas sim aprendendo mais sobre astronomia, sobre conversar com o público. Existe uma Giovana antes de 2018 e uma Giovana depois de 2018 com certeza, porque até então eu nunca tinha trabalhado em um local, nem lidado com pessoas, nem conversado com o público, então foi um crescimento muito grande que eu tive aqui e assim é uma honra muito grande estar participando agora das comemorações dos 50 anos do Planetário. Está sendo estruturado, pelo nosso corpo de bolsistas e voluntários, toda uma programação especial com pessoas qualificadas para fazer palestras, workshop, oficina, ali para a gente ter uma interação específica também com públicos que já têm um conhecimento prévio ou alguém que queira começar a entender mais sobre astronomia, sobre o espaço, sobre a exploração espacial. o marco dos 50 anos é algo muito forte para a gente, para a sociedade, então a expectativa é sempre completar 50, completar 100, completar 150 e mantendo o legado ativo. Ele é uma aproximação da universidade, um elo da universidade com exatamente aquela parte que estão dizendo não, mas para, a gastronomia, qual é a importância? Quanto mais adulto a gente fica, muitas vezes, menos importância a gente dá aos sonhos. E o planetário, ele participa diretamente dos sonhos dos jovens. então ali você está como se estivesse voando, você tem sonho. Então, existe essa grande busca por sempre estar respondendo aos anseios também da sociedade quanto a ser um ponto de cultura, de entretenimento e também sendo um aspecto importante na estrutura institucional da UFSM, porque sobre ser o cartão postal da universidade e da cidade é algo que relaciona bem como um espelho, como uma vitrine para a gente conhecer a UFSM, em primeiro plano a pessoa pode conhecer o planetário, sendo trazida para cá ela conhece a UFSM, conhece Santa Maria. Então, é algo que pode ser um portal para tantas possibilidades na vida de alguém. Eu acho que o que mais atinge, o que mais chama a atenção das crianças é a questão de tamanho, porque as crianças já são pequenas, são adultos pequenos. Então, quando você mostra que a Terra é pequena comparado com outros planetas, a gente tem o Sol gigante, então as crianças ficam espantadas porque para elas o Sol é muito menor do que a Terra, porque é essa visão que elas têm de que o Sol é pequeno e a Terra é grande. Então, tem essa questão de perspectiva, questão de perspectiva que também é muito importante de se ter na infância, de olhar do outro lado, de ver a vida com outros olhos. Então, é tudo isso que o planetário nos traz, traz para as crianças, não só para as crianças. você não precisa pegar este ônibus para viajar pelo espaço, vestir estas roupinhas confortáveis para ver as estrelas, muito menos aturar aquelas saudáveis dietas da NASA para saber das últimas descobertas sobre o cosmos. Visite o planetário da UFSC, sessões todos os domingos, porque conhecer o espaço não é coisa de outro mundo. da UFSC, sessões todos os domingos, onde as crianças são as crianças fora do mundo. Então, se você tem um descobertas e a mais que o mundo estávendo, se você tem um descobertas descobertas e os homens e as crianças da UFSC. E aí